Fala, amigos viajantes, tudo bem com vocês? E diretamente de Jurerê Internacional, nesse vídeo eu vou mostrar como que é a virada aqui da praia. Legal? Então, ó, bora pro vídeo! Uma das opções pagas aqui é curtir o Réveillon no P12. Eles têm um Réveillon bem legal, que é o espetáculo. Já tá começando aqui. Ele é bem legal, ele é um inclusive, comida, bebida, bom. Em torno de mil reais por pessoa, mas eu vou mostrar a virada da praia, onde a gente vai poder ver os fogos. Enquanto não chega o Réveillon, vamos de... Aguinha de coco e vodka, que a gente merece, né? Feliz 2022! E aqui, ó, 11 da noite, já começa aí... Galera animada aqui... Caramba, galera, olha a queima de fogos aqui em Jurerê Internacional. É muito legal, tem muita gente aqui na praia. Olha isso! Feliz Ano Novo! E onde eu fiquei é na frente do P12, que é onde está tendo mais fogos. Ai, já, já vou estourar o meu garibaldi, é isso aí. E agora é a hora que não pode faltar o champanhe, né? Tirou? Tirou? E vamos dar aquele zoom. Agora, agora. Aê! Vai caralho! Pular ondinha, né galera? Já mudou até a barriga. Não veio ondinha. Cadê? Uou! É o desapego aqui, 2022 é desapego. Foi, tudo pra trás. É isso aí Brasil, falta uma. Boa! Sete! Aê! Feliz 2022 galera, obrigado por tudo! Aê! 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 Aê!